O governo federal quer unificar práticas e ideias inovadoras e bem-sucedidas para melhorar a qualidade de vida de crianças de 0 a 3 anos. Para isso, especialistas brasileiros e estrangeiros estão reunidos aqui em Brasília no seminário Cidadão do Futuro. O Brasil tem hoje 11 milhões de crianças com idade entre 0 e 3 anos. Estimular essas crianças na primeira infância é fundamental para a formação delas. A filha de 2 anos da cabelilheira Maria do Socorro frequenta esta creche pública no Distrito Federal desde os 6 meses. Melhor do que ficar em casa, né? Porque o desenvolvimento para falar, comer, tudo diferente. Aqui o carinho e aconchego fazem parte do estímulo ao desenvolvimento psicológico e emocional. As crianças chegam aqui com 4 meses, no berçário 1, então elas chegam ainda mamando, tem o cuidar, né? Essa parte do cuidar é feita com os monitores e os professores fazem a parte de estimulação. Só que muitas vezes eles são mães, porque você tem que acalentar, você tem que dar o carinho que a mãe às vezes não pode dar por estar trabalhando, né? O governo já vem desenvolvendo uma série de ações para melhorar a qualidade de vida na primeira infância. 10 bilhões de reais estão sendo investidos na construção de creches. Além disso, 250 mil agentes comunitários, mais de 20 mil equipes do Programa Saúde Bucal e 30 mil do Programa Saúde da Família, para discutir ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida na primeira infância, especialistas brasileiros e estrangeiros estão reunidos em Brasília no seminário Cidadão do Futuro. A ideia do encontro é colher informações e práticas bem-sucedidas no país e no mundo, direcionadas a crianças de 0 a 3 anos para a formulação da política nacional da primeira infância. A ideia é unificar ações que já vêm sendo desenvolvidas no país, como o Programa Primeira Infância Melhor, desenvolvido no Rio Grande do Sul há 8 anos. As famílias são visitadas semanalmente, através de um visitador, que ele vai também muito para escutar como está essa relação pai-mãe, filho-avô ou irmão mais velho, para poder, então, sugerir atividades lúdicas para melhor desenvolver a sua criança. O nosso problema já não é mais o direito negativo, ou seja, a mortalidade, a fome. Nós temos fome, temos mortalidade, mas não é o fundamental, não é a característica. Hoje, o cidadão brasileiro tem esperança de ter uma vida melhor. Nós temos uma nova classe média, que é uma realidade. 52% da população faz parte, compõe essa nova classe média. E o que nós precisamos é ter cidadão de melhor qualidade, profissional, educacional, moral e, sobretudo, com valores que possam sustentar uma sociedade democrática e justa. O ministro Moreira Franco disse que ainda este ano, o texto final da Política Nacional da Primeira Infância será encaminhado à presidenta Dilma Rousseff.